Criando Juntos Episódio de hoje Juntos vamos reciclar A reciclagem é fundamental, sem ela o planeta fica mal. Quando respeitamos o meio ambiente, estamos cuidando bem da gente. Nós somos o abrigo, se não cuidarmos estaremos em perigo. Os coletores são identificáveis, então sejamos responsáveis. O lixo branco é hospitalar, vamos nos ligar para não jogar em qualquer lugar. O plástico é vermelho e como tem muito, recebe lixo o dia inteiro. O azul é papel descartado, jogue nele ao necessário. Verde e amarelo é vidro e metal, não sai jogando em qualquer quintal. Não podemos esquecer do marrom, recebe casca de frutas e legumes. E todo o resto que foi bom. O preto é madeira, tudo isso não é brincadeira. Laranjas são resíduos perigosos, mas todos eles foram nossos. E por último vem o roxo que é radioativo. Em contato com a pele pode ser reativo. Se eles conscientes ajudam o meio ambiente. Seja também o seu inteligente. E venha reciclar com a gente. Em contato com a pele. E venha reciclando? Em contato com a pele.